Tatu, mais uma apreensão para a conta do BPFrom aqui de Umarama, da 4ª Companhia da Polícia Militar. Os policiais, após receber algumas informações do setor de inteligência, que fazia patrulhamento aqui na nossa região, acabaram informando uma equipe do BPFrom que estava na cidade de Ubiratã, fazendo patrulhamentos naquela região, que também é uma rota que passam vários veículos vindos da região do Paraguai e trazendo contrabando aqui para o Brasil. A informação era de que um veículo Ford Fiesta, na cor branca, estava bastante pesado, aparentemente carregado com algo de ilícito. Os policiais, então, que estavam ali na região de Ubiratã, começaram a realizar patrulhamentos na região para tentar encontrar. Pouco tempo depois, durante esta busca, o veículo acabou localizado. A abordagem aconteceu por volta de 13h30 da manhã, na Rodovia Federal, a BR-369, do município de Ubiratã. A equipe do BPFrom da 4ª Companhia orientou para que o motorista estacionasse. Ele não obedeceu. Tentou fugir da abordagem e, após poucos quilômetros, percebendo que não ia conseguir a fuga, o condutor estacionou. O carro era ocupado por dois homens. Em uma revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles e não estavam sendo procurados pela justiça. Em revista, dentro do automóvel, os policiais encontraram diversos produtos, oriundos do país vizinho, o Paraguai. Foram apreendidas várias caixas de vinhos argentino, diversos celulares e cigarros eletrônicos. Segundo a polícia, toda a mercadoria totalizou aproximadamente R$ 180 mil em produtos, sendo estes apreendidos e encaminhados juntamente com o veículo para a Receita Federal de Cascavel. Já os dois ocupantes foram qualificados pelos policiais e liberados no local. Legenda Adriana Zanotto